Olá amigos, hoje eu vou ensinar como preparar o nhoque de arroz e também vou ensinar como se prepara o dim sum, ok? Aqui eu já estou com um molho de tomate simples, já está no ponto final e eu só vou adicionar, como vocês podem ver, um molho de tomate simples eu vou finalizar ele com uma salsinha desidratada e uma pimentinha misturar um pouco ele já está no ponto final aí só nesse ponto que eu pego o nosso nhoque artesanal feito de arroz, você vê que ele está um pouco um pouco despedaçado é só você se bastar um pouquinho que ele, entendeu? se desgruda todo, tá bom? então no ponto é só adicionar o nhoque no final do preparo para esse aqui e mexer olha só como ele absorve o sabor já está aqui já está aqui eu aumento o fogo e deixo um tempinho cozinhando agora eu espero um pouco para ele adquirir mais sabor enquanto isso eu vou preparar a cor de licença passo para essa galera de cá aqui eu já deixei uma cuscozeira com água fervente como vocês podem ver está aqui vocês podem se vocês não tiverem a cuscozeira vocês podem ter uma panela com uma peneira na parte de baixo ou uma qualquer outro tipo de coisa uma peneira dessa de plástico de cerda qualquer tipo de coisa contanto que a superfície esteja untada se você não quiser untar com óleo ou com azeite eu tenho aqui um exemplo que também ajuda muito você pode botar umas cenourinhas que também resolve a questão cuidado você não pode pôr muita água se não se não pode molhar o dinçã que ele se desfaz e fica tudo ruim até porque os nossos dinçãs são artesanais como vocês podem ver então aqui eles estão congelados né e eu adiciono eles cada um e deixo por até 5 minutos não muita coisa até ficar bem cozidinho tá bom aí aí vai agora a gente olha aqui como está o nosso inhoque de arroz olha como é que ele já fica um pouco com um pouco da cor do seu molho sabe isso significa que ele já está incorporado né mexe um pouquinho e vamos servir aqui aqui eu tenho esse pratinho como exemplo mas é porque eu estou só mostrando para vocês né claro que na casa de vocês tem palheres pratos mas tá o dinçã pode ficar sempre com a panela tampada tá você pode dar uma olhadinha para ver se está bom mas o ideia é sempre deixar com a panela tampada agora vamos servir um de arroz está Ah? Olha como ele fica Fica uma maravilha E ele fica macio Olha como ele fica bem macio Um sabor maravilhoso Ele incorpora muito bem o sabor Deixar aqui do lado Vou apagar o fogo do minhote Já está pronto Está bem? Estupado Esse de sangue aqui Eu já deixei ele do lado de fora Para ficar em temperatura ambiente Então ele já estava um pouco descongelado Que é uma ideia que eu dou Antes de vocês botarem ele no fogo Deixe ele descongelar um pouco Em temperatura ambiente E depois você coloca aqui E isso agiliza o processo de preparo dele Ok? Nosso dinçã Aqui Já está pronto Como vocês podem ver Desligo o fogo E vamos servir Eu vou dar uma lavadinha Aqui na A colher E vamos secar Lembra que Quando o dinçã está pronto É porque ele fica Um pouco transparente Tá bom? Como está aqui Lembrando que As minhas mãos estão lavadas Então eu Não tenho risco Olha que Dizem que são lindos Isso aqui Que é novidade Tá? Tá bom? Espero que Tenha acionado Suas dúvidas E muito obrigado Por Assistir meu vídeo E Curte lá A página no YouTube No Instagram No Facebook E até a próxima E até a próxima